Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. E hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal, uma série dedicada a alguns dos poemas de que eu mais gosto. Bom, um amigo muito querido, o Dr. Márcio Bragaglia, esta semana, ele me lembrou de um post que eu escrevi em que eu falo a respeito de 12 poemas para a vida inteira. E como o Márcio tem uma memória descomunal, uma memória impressionante, ele também me alertou sobre outros poemas de que eu havia falado nos últimos anos, em outros textos. De maneira que, nesta série, com certeza serão mais de 12 poemas. Mas eu acho importante, eu quero contar para vocês como é que foi essa minha conversa com o Márcio. Bom, na verdade eu nem sei se eu posso contar, mas eu vou contar. Na verdade, o Márcio é um grande estudioso de dois temas, literatura e cachimbos. E vocês sabem que são duas coisas que eu também aprecio muito. E o Márcio está escrevendo um livro sobre cachimbos que vai ser incrível, porque não é um livro técnico, mas é um livro ensaístico, são ensaios. É um livro que mistura literatura, cachimbos, filosofia e, claro, a visão pessoal do Márcio a respeito da vida. E eu acho que até o final do ano o livro vai estar pronto e nós vamos poder começar a caçar uma editora. Bom, de qualquer forma, quando ele me disse que estava escrevendo um capítulo em que ele unia os poemas de que ele gosta a alguns tabacos especiais, eu tive a ideia de fazer esta série que nós vamos começar hoje. De maneira que, Márcio, meu muito obrigado pela ideia. E este primeiro vídeo eu dedico a você, meu amigo, porque eu sei que o T.S. Eliot é o seu autor predileto. Muito bem, mas é importante deixar claro que o meu objetivo aqui não é fazer crítica literária. Eu sempre preservei a poesia na minha vida de leitor como um refúgio, um refúgio para a minha sensibilidade, um espaço em que eu podia ler sem o compromisso, sem a preocupação de utilizar as ferramentas da teoria literária. Então, o que vocês vão ver aqui, na verdade, é uma leitura amorosa. É um diálogo em voz alta entre o leitor e o poema. Um diálogo em que o poema me mostra não só a sua beleza, mas me ajuda a refletir sobre a vida em geral e, claro, sobre a minha própria existência. O poema de hoje, Os Homens Ocos, do T.S. Eliot, em inglês, The Hollow Man, é um dos poemas que mais me impressionam. É um desses poemas aos quais eu sempre retorno para reler e meditar. É um poema longo, composto de cinco sessões. E o Eliot chamava esse poema de suite, ou seja, uma composição, como na música, formada por movimentos que têm cada um a sua característica própria. E essas sessões, esses movimentos, eles estão interligados por um tema, mas eles expressam variações desse tema. E cada variação num andamento, num ritmo diferente. O conjunto foi publicado em 1925, mas o trabalho de elaboração começou anos antes, mais ou menos em 1921, quando o Eliot queria fazer algo diferente do que ele já tinha feito em outro poema incrível, A Terra Desolada, a Terra Desolada, do Westland. Ele dizia que queria escrever algo completamente novo. E que poderia ser, por exemplo, uma peça de teatro que mostrasse a vida moderna, a vida dos centros urbanos, a vida superficial, que o próprio Eliot era obrigado a viver. Por quê? Porque para sobreviver ele tinha de trabalhar na burocracia de um banco. Ele imaginava que essa peça de teatro podia ter um ritmo próprio, algo que podia ser, inclusive, acentuado pelas batidas de um tambor, e que podia seguir os passos de uma espécie de ritual. Ao mesmo tempo, essa peça deveria revelar os desejos que permanecem escondidos no dia a dia, que ficam escondidos sob o comportamento das pessoas no cotidiano. Bom, o Eliot ficou dois anos tentando escrever isso, mas ele só desenhou mentalmente a peça. Porque na hora de passar para o papel, ele só conseguiu produzir alguns fragmentos. Fragmentos que ele chegou, inclusive, a publicar. E nesses fragmentos a gente consegue entender o que ele queria. Ele queria que as falas tivessem um ritmo insistente. Que a repetição das palavras e de certas frases produzissem um efeito hipnótico. Exatamente como é a vida de tantas pessoas que repetem as suas falas e os seus gestos dia após dia sem saber, de fato, o que elas estão dizendo. Mas, como eu dizia, ele não conseguiu concluir a peça. Ele talvez tenha percebido que seria melhor se dedicar a algo menos ambicioso. E ele também se sentia esgotado, física e mentalmente. Ele estava cheio de problemas pessoais, problemas com a esposa, problemas de saúde que se repetiam. Era uma fase difícil. E a gente também não pode esquecer que ele havia terminado o The Westland. É um poema que tinha esgotado emocionalmente. Então, é assim que começam a nascer os homens ocos. Um escritor que busca uma nova linguagem, uma nova forma de se expressar. Exatamente porque ele se sentia desanimado com o conjunto da sua vida. Quando o poema foi publicado, um crítico da época percebeu essa crise que o Heliot estava vivendo. Em termos emocionais, a desorientação. E, em termos intelectuais, o desejo de produzir algo que rompesse com o mundo em que ele vivia. Algo que buscasse a ordem e a tradição que estavam sendo esquecidas. Bom, o poema abre com a epígrafe, que é um trecho curtíssimo da novela O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Essa frasezinha tão curta, que parece insignificante, ela anuncia a morte do personagem central da novela, o Kurtz. Um personagem que, como disse o próprio Conrad, era uma sombra mais escura que as sombras da noite. Envolta aí nas dobras de uma eloquência deslumbrante. Ou seja, a frase anuncia que, finalmente, o Kurtz parou de falar. Parou de repetir as suas palavras vazias. Então, nós temos aí uma referência importantíssima para entender o poema. Porque esse personagem do Conrad é a figura do homem oco. Ou seja, do homem vazio, do homem cujas palavras estão desligadas da realidade. O homem que procurou em vão todas as glórias enganosas e que se deixou corromper pelo desejo de sucesso, de riqueza e de poder. Mas vejam que o trecho escolhido pelo Eliot diz só que o Kurtz morreu. Nada mais. Ou seja, diz que tudo o que ele representava, todo o excesso vazio que ele era, tudo isso acabou. Está morto. Mas o poema tem também uma segunda epígrafe. Uma frase, um pene para o velho Guy. O Old Guy. A que essa frase se refere? Bom, o Old Guy é um personagem da história inglesa chamado Guy Fawkes. Um revolucionário que tentou assassinar o rei da Inglaterra e explodir o parlamento. Ele foi preso, foi condenado, mas até hoje, no dia 5 de novembro, se comemora o fracasso do atentado. E há uma festa com fogos de artifício, com fogueiras, e as crianças saem com bonecos do velho Guy gritando essa frase. Um pene para o velho Guy. Na verdade, elas pedem o dinheiro para comprar os fogos de artifício. Mas não deixa de ser irônico e divertido que um revolucionário termine assim, sem conseguir explodir o parlamento e matar o rei, mas como um boneco na mão das crianças. O poema abre, então, com esses dois homens ocos. Dois homens que colocaram a conquista do poder e diferentes formas de corrupção acima de tudo, acima da virtude. Mas o fim desses dois homens ocos é muito semelhante. Ambos morreram e um deles ainda virou tema de uma brincadeira de crianças. Bom, o primeiro poema da suíte surge num tom não de condenação, mas de constatação. Uma constatação severa, muito severa. Uma constatação que parece irremediável. E quando vocês lerem, vocês vão perceber que o Eliot usa o pronome nós. E usa de maneira enfática. E faz isso exatamente para marcar que ninguém escapa da categoria dos homens ocos. Que, em alguma medida, todos nós, todos nós estamos vazios, somos bonecos de palha. ou seja, homens desfibrados. Elmos que podem até brilhar, mas que estão vazios de coragem, vazios de comportamento virtuoso. Nós sussurramos, nos apoiamos uns nos outros, mas tudo que a gente fala é inexpressivo. Soa como o vento na relva seca. Ou pior, como as patas dos ratos caminhando sobre o vidro quebrado. Bom, essa é uma imagem fortíssima que, infelizmente, perde muito do seu impacto em qualquer tradução. E perde em termos de sonoridade também. Eu deixei aqui na descrição o link para o vídeo em que o Eliot declama o poema. E vocês vão perceber que os sons dos fonemas parecem repetir o som áspero, insistente, desses ratos que não param, andando de um lado para o outro, nessa adega vazia, sem nenhum objetivo, presos ali, nesse lugar escuro e úmido, como são as adegas. Uma adega abandonada, onde não há mais vinho, ou seja, não há mais vida, mas só garrafas quebradas. É um começo impactante, inclusive pela insistência com que ele usa o nós. Ele não usa um eu imaginário, ele não usa um eles impessoal ou indefinido. Não. Ele se refere a todos nós. ele nos inclui no poema. Bom, uma coisa importante que nós não podemos perder de vista quando a gente lê o Eliot, é que ele sempre dialoga com a tradição literária do Ocidente. É uma ideia, aliás, que ele defende vigorosamente num dos seus brilhantes ensaios. O ensaio Tradição e Talento Individual, que é um texto belíssimo, que eu recomendo que vocês leiam. E nesse texto ele afirma que nenhum poeta, nenhum artista, tem a sua significação completa sozinho. O seu significado e a apreciação que nós fazemos dele são a apreciação da sua relação com os poetas e os artistas mortos. E o Eliot faz, na sua poesia, o que ele acreditava. O escritor precisa ter um sentido histórico. Ele precisa perceber não só a caducidade do passado, mas também a inevitável presença do passado. Ou seja, ele precisa ter o sentido histórico de quem escreve, não com a sua própria geração apenas, mas com toda a literatura. Sabendo que todos os escritores, desde Homero, existem de forma simultânea e formam com ele, com o escritor, uma ordem simultânea. E essa maneira de pensar do Eliot está muito presente neste poema. Na parte 2, por exemplo, um grande número de intérpretes analisa os versos como um diálogo que o Eliot mantém com o trecho da Divina Comédia em que o Dante, no final da sua visita ao Purgatório, encontra a Beatriz e não tem coragem de erguer os olhos para ela. Exatamente porque ele se sente repleto de culpa. Se vocês tiverem o cuidado de ler o canto 31 do Purgatório, vocês vão entender. esses olhos, esse olhar de absoluta pureza que ele tem medo de encontrar. Esse medo vem do fato de ele saber que não está preparado. Exatamente porque ele reconhece o quanto ele próprio é um homem louco, é um homem dissimulado, um hipócrita que usa todos os disfarces do homem comum. Ele sabe que ele ainda não é como aqueles que no final da parte 1 da suíte atravessaram com os olhos retos para o outro reino da morte. Esses justos que podem olhar diretamente nos olhos da pureza e da bondade, se eles por um momento recordarem de nós, certamente será com piedade. Eles não lembram de nós como almas perdidas e violentas, mas o Eliott diz como pessoas fracas. esta parte 2 tem certa ambiguidade. Vejam que ele tem medo de encontrar os olhos da justiça, da justiça divina, mas ele não se recusa, ele não se recusa de forma incisiva. Na verdade, é só um temor, porque ele sabe que esse encontro fere como uma lâmina. Então é por isso que ele pede para ainda ter tempo. Ele não se sente preparado para avançar, para entrar no purgatório, depois no paraíso, como Dante fez. Ele não se sente pronto para abandonar os disfarces dos homens que não são virtuosos. Então, depois de constatar a sua própria fraqueza, ele se volta na parte 3 para a Terra Morta em que nós vivemos. Bom, é impossível ler esse trecho e não lembrar de um outro poema de que eu gosto muito, que é A Ode a um Roussinol, do John Keats, quando ele define o mundo como um lugar em que os homens sentam para ouvir gemidos uns dos outros, onde só o ato de pensar, o Keats diz, já é se encher de tristeza. E o Elliot, nessa terceira parte, para mim, é o trecho mais duro do poema, o Elliot fala desse outro reino da morte, diferente daquele em que você pode erguer os olhos para a pureza, para a bondade. Um reino em que você vai acordar sozinho, exatamente naquele momento em que você mais necessita de ternura. E sozinho por quê? Porque quem poderia acolher você? Bom, essa pessoa também está perdida. Ela está lá em algum lugar, também sozinha, rezando para pedras quebradas, ou seja, rezando para o nada. Então vejam a lenta dança que o Elliot vai criando. Vejam como ele vai intercalando as vozes e os subtemas dentro da suíte. E na parte quatro, ele retorna ao reino dos homens ocos. O reino onde até mesmo o brilho das estrelas é fraco, é tímido. numa terra assim, nós só podemos nos sentir isolados, apartados da verdade. Ele olha para os homens vazios e percebe o que realmente fica de todos nós aqui. Um osso, uma mandíbula. E vejam que figura incrível ele compõe quando ele resume todos os reinos desta terra a um osso sem qualquer finalidade. Mas vejam também como ele sutilmente muda o enfoque antes de chegar no final da parte quatro. E o que ele diz? Sim, nós tateamos aqui em busca da verdade. Nós estamos todos reunidos na praia do turje do rio, que é o rio Acheronte. Exatamente o rio que na divina comédia representa, digamos que a fronteira, o limite antes de penetrar no inferno. Ou seja, o Eliot não se considera um condenado. O sentimento de desamparo, de desespero que perpassa o poema não é definitivo. Por quê? Porque nós podemos estar na fronteira do inferno, mas ainda há a esperança de que os olhos da bondade se voltem para nós. E todas essas imagens que compõem o final da parte quatro remetem para o paraíso de Dante. Qual é a única esperança dos homens ocos? É a estrela perpétua, é a rosa multifoliada, é a rosa sempiterna de que o Dante fala no canto trinta do paraíso. A rosa que é formada pela virgem e pelos anjos. É a estrela única de que o Dante fala no canto seguinte, o canto trinta e um do paraíso. A estrela que reúne em si a luz da trindade, ou seja, o próprio Deus. Então é assim, com esse espasmo de esperança, que nós chegamos à última parte do poema, a parte 5. E aqui o Eliot realiza o que ele pretendia com a sua peça de teatro. Ele cria um poema de esquema ritualístico, digamos, em que as partes se contradizem, como se verdade e mentira lutassem entre si, tentando se impor. Essa parte começa com uma paródia de uma cantiga infantil, uma cantiga de Ninar, mas que na verdade se transforma numa cantiga macabra, porque ela enaltece a figueira que não dá frutos. E vejam como a sombra sempre tenta se interpor entre a ideia e a realidade. E às vezes ela vence, mas não sempre. primeiro, porque a vida é longa, então nós sempre temos a chance de mudar. E porque teu é o reino. Lembrando as palavras da missa, em que os fiéis proclamam se dirigindo a Deus. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. as interpolações que surgem nesta última parte mostram o questionamento do Hélio. Ele se pergunta sobre qual será a sua decisão. Enquanto ele pensa, enquanto ele hesita, as vozes diferentes lutam para conseguir a sua atenção. De um lado, o cântico macabro. de outro, o reino da estrela única. E o que ele vai escolher? O que eu vou escolher? Desistir, viver entre os homens oucos, andar como um fantasma ou olhar para a verdadeira estrela e buscar a verdade. É preciso se decidir, porque o mundo termina, ele diz, e termina com um gemido. Ou seja, termina de forma abrupta, de forma inesperada. Exatamente como o poema termina. E o Hélio mostra isso muito bem na sua declamação. Então, quando nós chegamos ao fim do poema, permanece essa indecisão. como se o poeta esperasse que nós fizéssemos a escolha. Se nós vamos continuar caminhando entre os homens oucos ou se vamos buscar a rosa multifoliada. Muitas pessoas que, infelizmente, não conseguem compreender as sutilezas deste poema acham que o Hélio era um nilista, um relativista, mas a verdade é outra. Este poema surge num momento da vida do Hélio em que ele experimenta mesmo todas essas dúvidas, todas essas ambiguidades. Mas a gente não pode esquecer que a constatação do problema, o reconhecimento, do vazio da nossa própria vida é exatamente o início da metanoia, da transformação, da mudança essencial de pensamento ou de caráter que vai fazer com que nós abandonemos o reino dos homens oucos. Que é, aliás, o que acontece com a própria vida do Hélio. E a resposta do Hélio às questões que ele coloca neste poema estão em outro poema incrível de 1930 que se chama Quarta-feira de Cinzas e que eu vou comentar com vocês numa outra oportunidade. Bom, eu deixei então aqui na descrição do vídeo dois links. Um para o vídeo em que o Hélio declamo o poema que é incrível. E acompanhando o vídeo mesmo se vocês não souberem em inglês vocês vão perceber todas as nuances expressivas, reveladoras do estado de espírito que o poema quer expressar. E deixei também o link para o PDF do do poema no original e na ótima tradução do Ivan Junqueira que é um tradutor excelente. Para que vocês possam ler enquanto vocês escutam o Hélio. Tá certo? É isso meus caros. Um bom final de semana e tudo de bom para vocês.